Fala galera, eu sou o Elton Bruno, você está no canal TechService One e presta atenção nessa frase Resetei o meu roteador e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para voltar a conexão? Resetei o meu roteador e agora? Essa foi a pergunta do milhão, foi o vídeo que teve mais views aqui no canal Mas eu percebi que muita gente ainda tem muita dúvida de como fazer para voltar a essa conexão O que eu fiz? Peguei as principais dúvidas, as mais perguntadas e resolvi compilar isso tudo em um vídeo Onde eu vou trazer três modelos de roteadores, isso mesmo, três fabricantes diferentes Para se assemelhar mais ao problema que você tem aí, para a gente resolver seu problema de conexão de vez, tá bom? Então é um vídeo muito bacana, só por isso eu acho que já vale a pena aí você deixar muito like nesse vídeo Não se esquece, se ainda não é inscrito, de se inscrever aqui no nosso canal E aí ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um novo vídeo Mas não esquece de colocar todas, tá? Dá muito like, a gente pede like, por quê? Porque só assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e consegue transmitir ele para mais pessoas Não se esquece de compartilhar, porque com certeza tem um amigo ou um parente que tem um problema semelhante E precisa resolver, tá? Então a gente trouxe um vídeo aqui bem bacana, tá muito bacana Trouxe conteúdo muito bom A gente vai trazer três modelos de roteadores E eu tenho certeza que aí vai ajudar você a resolver o seu problema, beleza? Porque aqui no canal Tech Service Home a gente está gravando vídeo para resolver o seu problema, beleza? Então, sem mais delongas, a gente vai lá para o computador Que eu quero te mostrar no computador como é que funciona, tá bom? Depois se você quiser que a gente mostre como fazer isso no celular Se você não tem computador para fazer Deixe aqui nos comentários Eu quero um vídeo no celular Que eu mostro no celular na íntegra Como é que você vai fazer para configurar o seu aí, beleza? Então o que você vai fazer comigo? Bora para o computador, roda a vinheta! É o GF1200, tá? Que é esse carinha aí que você está vendo aí na íntegra aí, tá bom? Esse carinha aqui, GF1200, roteador Wi-Fi Que ele é Wi-Fi 5, AC, Giga Ele tem uma porta One, Giga Que a chegada de internet é Giga E tem 3 LAN Fast, que a saída no cabo é Fast Ou seja, a diferença entre Giga e Fast É que Giga é até 1000 megabits por segundo E Fast é até 100 megabits por segundo, beleza? E é um roteador que está me atendendo muito bem É o que eu estou usando hoje Você fala, mas Welton, você usava o RG1200? Sim, usava Mas para testar e para trazer coisas boas para vocês Eu mudei o roteador e ele já está testando faz um tempo aqui em casa E eu estou gostando bastante dele, tá? Você vê essa etiqueta aqui que é exclusivo para provedores Porque provavelmente o seu provedor usa dele E se você tiver ele em casa Eu vou mostrar a interface dele aqui agora E vai acabar o mistério de como você faz para voltar a conexão desse carinha aqui, beleza? O que você vai fazer? Você vai olhar na etiqueta embaixo dele Embaixo do seu roteador tem uma etiqueta Provavelmente nessa etiqueta está com o IP dele, tá? O IP de acesso e usuário e senha de fábrica, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse IP e vai digitar aqui Vou deixar uma fotinha aí do fundo do roteador só para você se assemelhar É muito importante eu destacar que o seu roteador, para tudo isso dar certo, precisa estar no padrão de fábrica Muitos provedores customizam a firma do roteador De maneira que quando você reseta ele, ele volta no padrão do provedor e não no padrão de fábrica Nesse caso, você precisa acionar o seu provedor para acessar o seu roteador Porque consequentemente as senhas de acesso estão com ele Mas no padrão de fábrica, sendo em teu braço, você vai digitar 10.0.0.1 Vai teclar o Enter E ele vai cair na página aqui, essa página aqui de usuário e senha Para você colocar o usuário e senha Normalmente, fique tranquilo que a maioria dos roteadores, usuário e senha é Admin Admin Como é que escreve Admin, Walter? É fácil, A-D-M-I-N Ademudo, M de mamãe e N, né? Como outros diziam aí, asadado mamãe Ivo na vídeo, né? Para você ficar, para gravar aí na sua cabeça aí Admin A senha também você vai digitar Admin Eu vou digitar a senha aqui, porque eu adiantei a configuração Para não ficar muito extenso esse vídeo Pode perceber que ele já está conectado E aí eu vou te mostrar quais são as duas tentativas Duas tentativas não, ou melhor As duas ações que você tem que tomar Para resolver o seu problema de conexão É bem rapidinho, tá bom? Você vai vir aqui no menu Ou configurações avançadas do seu roteador No GF, clica nos três pauzinhos ali Você vai vir em rede, né? Ou procura as configurações de WAN do seu roteador Configurações de WAN do seu roteador Você vem em Internet, tá? Aqui o meu é automático DHCP Por quê? Porque não é o meu roteador que faz a autenticação no provedor de internet Aqui tem um outro aparelho Uma internet da Vivo Tem uma ONU da Vivo aqui Que faz esse processo para mim Você que usa Vivo Você que usa, por exemplo, Oi Você que usa... Ou para qualquer outro provedor da sua internet Que você já tem uma ONU Que é o Wi-Fi aí Que está aí resolvendo para você Cara, você vai deixando automático o DHCP Agora, se o seu roteador Vem o cabo lá da rua Sai o cabo lá do poste Passa aí bonitinho Fez um buraquinho Entrou dentro da sua sala E esse cabo está indo direto no seu roteador Ou está saindo de uma caixinha Está colado na parede Está saindo direto no seu roteador Provavelmente você tem que usar o PPPOE, tá? Esse é um método de autenticação Usado muito por provedores locais Se o seu provedor aí da sua cidade É um provedor local E provavelmente ele está usando o PPPOE, beleza? O que você vai fazer? Você vai pegar com ele essas três informações Usuário, senha e servidor, tá? Você vai preencher o usuário Que é o usuário que te identifica lá dentro Por que que usa o PPPOE? E por que é tão importante você obter essas informações Com o seu provedor Se o seu caso de conexão for para o PPPOE? Porque isso é o que te identifica você como usuário Dentro do provedor E permite que ele te entregue o plano adequado Do qual você contratou Isso aumenta a qualidade do serviço para você Mas é uma informação que os técnicos lá dentro do provedor têm Então você vai colocar o usuário Vai colocar a senha Vai colocar qual é o servidor E vai clicar aqui em salvar Pronto Daqui uns dois minutinhos O seu roteador já vai ter internet Mas está com o Wi-Fi aberto Não podemos deixar o Wi-Fi aberto Aí você vai nas configurações de Wi-Fi Do seu roteador, beleza? O que você vai fazer? Ele já vai ter uma rede É uma rede que está ali Aberta E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai configurar essa rede Muito simples Se ele já tem uma rede lá Eu vou pegar uma rede aqui como exemplo Vamos pegar essa rede aqui em Telbras Que já está com 2.4 Está aqui Você vai colocar um nome Vai apagar aqui Vai colocar um nome da sua Vamos dizer que a minha Se chamasse canal Tech Service One Vai desmarcar Deixar a rede aberta Desmarca essa opção E depois você vai colocar aqui Uma senha muito bacana Deixa o WPA Barra WPA2 O seu pode de TPSK No final Não tem problema É um dos métodos de autenticação Mais seguros que tem Que é a partir de 8 caracteres De 8 a 32 caracteres Então você cria uma senha Pauleira aí E clica em salvar Pronto Duas atitudes Primeiro resolve o WAN Que é a parte de internet Do roteador Depois resolve o Wi-Fi Está feito O seu roteador Provavelmente vai voltar aqui Com esse status aqui Que é bem bacana No dashboard Que é internet ativa Você tem que caçar Essa aqui Essa amostragem aqui De internet ativa Está pronto Seu roteador já está configurado Duas ações Método de conexão E Wi-Fi e senha Já está pronto o roteador O que a gente vai fazer agora? Jeff está aí Espero que você tenha gostado Agora deixe suas dúvidas aqui Não deixe de deixar As suas dúvidas aqui Não deixe de deixar As suas dúvidas aqui Nos comentários Beleza? Agora a gente vai Para o Multilaser Que eu quero te mostrar Como você vai fazer isso No Multilaser Então vamos embora galera Aqui para a configuração Do Multilaser Mesmo procedimento A gente precisa achar Duas configurações A configuração do AWAN Ou configuração de internet E a configuração do Wi-Fi Esse aqui é o Multilaser RE163 Inclusive esse carinha aqui É o cara do Ressuscitei o roteador Tem um vídeo aqui Eu vou deixar aqui no card Para você assistir É muito bacana Embaixo da etiqueta dele Está a foto aqui Vou colocar essa foto Aqui para você Está exatamente o IP dele Que é esse aqui 19268.0.1 É o IP dele Se você digitar aqui No seu navegador Estou usando o Google Chrome Apertou Enter Ele vem para essa tela A senha padrão É admin Eu vou ver aqui Já tirei aqui O meu caps lock Sempre fica ligado Eu vou colocar aqui Admin Admin Vou dar um ok E vou esperar entrar Pronto Está aqui Geralmente Ele já vem O Multilaser Com essas duas maneiras Aqui de conexão Tá bom Ele já vem aqui Com a configuração Para a rede sem fio Está aqui A rede sem fio dele Ela deve estar aparecendo Como o RE Deixa eu ver se ele já Localiza Eu vou te mostrar aqui Como está a rede sem fio dele De fábrica Aqui ó Multilaser Está vendo aqui Multilaser Está o roteador aqui Ele não é AC Ele só é 2.4 Está aqui Esse aqui é o Wi-Fi dele Se quiser Conectar o Wi-Fi Está aberto Tá bom Mas aí a gente vai configurar aqui E aqui ele já O Multilaser é bacana As duas configurações Igual eu sempre falei Com vocês Estão aqui São duas Que você precisa fazer Quando resetou O roteador São duas configurações Método de conexão Com a internet E rede sem fio Aí eu venho aqui ó Se você Está conectando O seu roteador A um modem De fibra De internet Tipo Oi Tipo Vivo Na sua cidade Eu não sei qual Qual é a operadora Que oferece Esse tipo de internet Deixa DHCP Se for provedor local Aí você precisa Marcar a opção PPPOE O que você precisa De novo Você precisa de usuário E precisa de senha Do PPPOE Preencha o usuário Preencha a senha Vem cá Você vai configurar Uma segurança Para a rede sem fio Tá O padrão Ele está falando aqui Que é de 1 a 8 Tá Como os outros É comum Os outros roteadores Estarem abertos O Wi-Fi O Multilaser Se você for conectar A primeira vez É de 1 a 8 Já fica a dica aí Se você resetar O Multilaser Você vai clicar em OK E pronto O roteador vai estar pronto Para funcionar Tá Essas duas coisas Método de autenticação E usuário e senha Do PPPOE Dá OK Pronto O roteador já vai conectar Mas eu vou mostrar aqui A interface dentro Para você Para você ver Como é que é A interface dele dentro Ela é bem assim Aqui na parte do avançado Eu cliquei lá no avançado Só para você ver Tá bom Se você estiver dentro Dessa conexão aqui Então você precisa Achar aquelas duas Configurações Que eu falei para você Ó Ele está aqui Tipo de meio da UAN Esse tipo de meio da UAN É um modo de conexão Clicou nele Você tem a UAN com fio E a UAN sem fio Aqui a gente não precisa mexer Tá Aqui você vai ter DNS Configuração de DNS Configuração da LAN Velocidade da UAN Também está aqui Enfim Isso aqui você não vai precisar mexer Mas a configuração de conexão Com a internet Sim É aqui que você precisa estar Vai reparar que aqui A configuração de DHCP E PPPoE Está aqui também Tá São só as duas Que você precisa olhar DHCP E PPPoE Tá Mudou aqui É a mesma história Usuário Senha Não mexe no MTU Repare que é o mesmo MTU Do roteador da Intelbras Lá Tá Fez aqui Você vai lá embaixo Vai rolar a barrinha Tá Vai clicar no OK Não precisa mexer em nada Vem aqui em sem fio Beleza Vai colocar aqui o nome Da sua rede Sem fio O nome que você quiser Apague esse aqui Ele é totalmente É digitável Você pode apagar ele Enfim E depois que você fizer isso E clicar em OK Aqui embaixo Tem que ser no modo avançado Você pode fazer no modo simples Igual a gente fez lá Tá bom E vem aqui na rede Sem fio E coloca Em vez de desabilitar Aqui Está desabilitado A um modo de segurança Tá Aí você vai primeiro Desabilitar o WPS Viu aqui Ó O WPS está habilitado Você vem e desabilita Cara WPS Você tem que desabilitar Tem vídeo aqui no canal Falando sobre o WPS Desabilita isso E vem aqui E muda a senha Tá Vai lá Ó Já dá o WPA Traço PSK Tá recomendado Tá Ou você pode colocar O WPA2 PSK Também é bacana Clicou aqui Mudou a senha Clicou em OK Pronto Tá feito Tá Duas coisas Para o roteador Voltar a conectar Modo de conexão Usuário e senha Do Wi-Fi Tá feito Isso é para o Multilaser Beleza Vamos lá para o TP-Link Para a gente poder Encurtar esse vídeo E fechar ele aqui Tá bom Bora lá para o TP-Link Beleza galera Olha só Agora a gente está aqui Com o TP-Link É isso mesmo O TP-Link tem duas maneiras De acesso Uma pelo próprio Próprio link Eles te dão um linkzinho Tipo o acesso De um sitezinho Para você acessar É o que vem no fundo Igual está nessa etiqueta Que eu vou colocar a foto Aqui para você Beleza Tá vendo aí Então é esse link aqui TP-Link Wifi.net Se você der um enter Você vai cair Na página Do roteador Tá Que ele já vai lá E vai perguntar para você Se você já com a internet Tentando configurar o roteador Ou você já pode Digitar o IP dele Diretamente Tá Esse aqui O roteador Ainda não resetei Tá bom Ainda não resetei Se eu vim aqui No Wi-Fi Ele ainda não está Com os dados de fábrica Esse dia 01 Aqui O que eu vou fazer Eu vou resetar ele agora Junto com vocês Eu estou acessando ele Pelo cabo Tá O que eu fiz Liguei o roteador Na bancada Peguei aquele cabinho De rede Saí da porta LAN Dele E liguei direto No meu notebook Tá Na entrada de rede No notebook Atrás do roteador Na porta LAN Aquelas que são Numeradas Ou de 1 a 3 Ou de 1 a 3 Ou de 1 a 4 Uma delas E liguei direto No meu notebook Tá O que eu vou fazer agora Eu vou resetar ele Vou segurar o botão aqui Que é o de reset Tá Aproximadamente Por uns 20 segundos Espera aí Comigo Rapidinho Eu vou dar uma acelerada No vídeo Pra gente ir mais rápido Resetei ele Ele tá Iniciando Aqui as atividades Dele A página Tá aqui Porque a página Ficou Aí o log Antigo dela Mas ele já Desconectou Vamos ver ali O cabo Conexão do cabo Wi-Fi Como é que tá Conexão do cabo Ali já foi Tá só no meu Wi-Fi Esse aqui é o meu Aquele que a gente configurou O Intelbras Que a gente configurou A primeira vez Não desliguei A internet aqui Poderia ter desligado O Wi-Fi Tá E assim que ele iniciar A gente vai ver Qual o nome Que ele deu aqui Se já vai aparecer Uma rede aqui Diferente E qual que é A conexão do cabo Vamos ver se ele vai Voltar a conexão do cabo Aqui ó Ele já tá dando sinal Aqui ó Esse roteador Que é um roteador Que já vinha Configurado aí Da internet Via satélite E eu peguei ele aqui Pra poder mostrar Um exemplo pra vocês Beleza Tá aqui Ele já voltou Ali o Wi-Fi dele Tô só esperando Voltar a conexão Com a porta LAN Tá Voltar a conexão Com a porta LAN Pra gente poder Refazer a configuração Voltou aí Olha lá Pronto Pronto Tá conectado aqui Na porta LAN Que é a porta de cabo Aqui no Wi-Fi Aqui na porta de cabo O que que eu vou fazer Vou recarregar Aqui as configurações Isso daqui É um exemplo Pra mostrar pra vocês Que pode sim A firma Está customizada Você vê Que o roteador ETP-Link Mas toda vez Que eu reseto ele Ele volta Com os dados Do provedor Aqui ó Que é a Rio Gisnet Tá Que é os dados Do provedor Rio Gisnet Então isso é um caso Pra vocês Pra mostrar Falar de firma Customizada Existe sim Firma Customizada Tá Nesse caso Desse carinha aqui Eles não mexeram No usuário e senha Ó Admin Né Vamos tentar lá O que eu falei pra vocês Usuário e senha Padrão Admin Admin E aqui Eu vou digitar Admin de novo Vou clicar em login Ó Pronto A gente tá dentro Da interface Tá vendo Então o que que acontece Aqui É a interface dele De um roteador TP-Link Que tá com a firma Customizada Mas eu Como ele é um roteador Que não faz PPP-UE A Rio Gisnet Não faz PPP-UE Por ele O que que eu vou fazer Eu vou configurar ele Como se fosse Um roteador comum Nesse carinha aqui Eu preciso Lembra lá Do começo Quais são as duas Regras básicas Primeiro Conexão com a internet Segundo Senha do Wi-Fi Eu vou vir aqui Na parte de rede TP-Link Você vem em rede Tá Você vem em One Tá E aqui ó Tá IP dinâmico IP dinâmico é Conectei ele na porta De qualquer modem Ou qualquer outro Roteador Se tiver um roteador Antes dele Ele já vai funcionar Ah Welton Mas você falou Do PPP-UE Não tem problema Clica na setinha Pra baixo Tá E você vai achar aqui O PPP-UE Famoso aí PPP-UE Tá Clicou pra cá O que ele vai pedir com você Nome de usuário E senha Sempre é isso Nome de usuário E senha E você vai lá E confirma a senha Tá bom Então aí você pode deixar Uma segunda Conexão Secundária Discando Aqui é bacana Discando não Conectando Aqui é bacana Que eu posso colocar Uma PPP-UE E aqui um IP dinâmico Como segunda conexão Tá Ah se não funcionar O PPP-UE Eu habilito o dinâmico Ele vai conectar Na internet do mesmo jeito Isso é uma vantagem Desse modelo aqui TLWR840N É um roteador só 2.4 Portas FESP Tá Aí pra internet Até 100 MB Fiz isso aqui Não esqueço de Salvar Então Beleza Conexão Tá pronto Quais são as duas coisas Que eu preciso fazer Conexão E Wi-Fi Já fiz a conexão Onde eu vou Agora eu vou no wireless Que é a mesma coisa Que o Wi-Fi Vou lá no wireless Vou nas configurações Do wireless Aqui ó Eu vou mudar Esse aqui Que tava de fábrica Que toda vez que eu reseto Volta nele Eu vou colocar aqui ó Canal Vou colocar aqui ó Canal Canal Tech Service Né Porque no nosso caso aqui Vou colocar aqui ó Canal Tech Service Beleza Vou colocar canal Tech Beleza Então ali Eu já posso mudar O nome do Wi-Fi Mas não posso esquecer De mudar A segurança do Wi-Fi Então eu venho aqui embaixo Eu trago aqui embaixo A informação de segurança Do wireless Aqui tá A senha Antiga Eu venho aqui Apago Mudo Não posso esquecer De nenhuma das configurações E salvar Isso daí É o que você tem que fazer Cara Resetou o roteador Duas coisas que você precisa fazer Pra ele voltar Primeiro É o método de conexão CPPOE Ou é automático Tá Depois Nome da rede Wi-Fi E senha da rede Wi-Fi É só isso que você precisa fazer E o seu wireless Já vai estar O seu wireless não A sua internet Já vai estar funcionando Maravilhosamente bem Tá bom Uma dica muito importante Que eu falei pra você Ficar até o final Do seu vídeo Que eu vou te dar De graça É cara Não esquece de fazer isso aqui Nas configurações De wireless Aqui a gente tem Configurações de wireless Tem uma coisa Que é muito bacana Você observar Tá vendo aqui Largura do canal E canal Cara Você precisa Ter aqui Não vou mexer Em largura de canal Agora Que a explicação É extensa Eu preciso ter um vídeo Só pra isso Pra te explicar Mas cara Aqui é a parte do canal Você precisa ter um canal Específico Setado Aqui Tá Um canal específico Não deixar no automático Que esteja fora De interferência Pro melhor Performance Do seu Wi-Fi Isso é pra melhor Performance Do seu Wi-Fi Ué, mas a minha internet É de 50 Tá muito lenta Só dá 20 Cara Muda o canal Mexe o canal Aqui ó Nas configurações Do canal Aqui o meu canal Mais livre É o 7 Tá Eu posso ativar aqui Que eu sei Que ele vai funcionar Tá Tá bom Mas como é que eu faço Pra verificar quais os canais Estão livres Né Quais os canais Estão livres Esse carinha aqui Não vai ter Tá Nem na ferramenta Do sistema Aqui Que é uma coisa Que chama Site Survey Né O Site Survey Esse Site Survey Ele é bom Esse cara aqui Não tem Tentei procurar aqui Pra te mostrar Mas não tem Mas No da Intelbras Eu tenho Essa função Ó Se você não tem Um roteador Que tem Essa função Você vai Baixar O aplicativo Que tá No vídeo Que eu vou Deixar No card Pra você Então ó Desabir Ele tem Ali Vou acessar Ele aqui O roteador Da Intelbras O GF 1200 Tem Tá Essa função Que chama Site Server Eu venho aqui Eu vou só te mostrar Tá Isso aqui É só pra você Saber O site Server O que Que esse carinha Faz Ele vai Varrer Todos os Wi-Fi Ao alcance Do meu Roteador Vai me dar Um panorama Dos canais Utilizados E aí Eu vou escolher Um canal Olha só Como é que é Poluído Isso aqui Isso aqui É muito poluído Muito Muito Olha como é que é Poluído Isso Então Todas essas Redes Wi-Fi Aqui Estão bem Pertinho De mim Estão Muitas das vezes Atrapalhando Atrapalhando O meu O meu sinal De Wi-Fi Então o que Que eu vou fazer Eu vou procurar A faixa de canais Onde está Aqui Essa faixa de canais Estão bem distantes O suficiente Para eu não Me preocupar Porque menos 92 É um sinal ruim Quer dizer Que é o sinal Que está mais fraco Mas é onde Eu posso Remanejar Por exemplo Eu não posso Aqui O sinal já está Menos 88 Quer dizer O sinal mais forte Aqui O sinal Eu vou mostrar Aqui para vocês Aqui O sinal está 0 dB Porque está bem pertinho Se esse aqui Fosse um roteador Que estava perto de mim É muita interferência Mas Você vai ver aqui Porque é inversamente Proporcional Esse canal aqui Esse roteador Que está usando aqui Os canais de 4 a 8 Está muito forte Interferência Aqui Canal 6 Está usando A largura de canal 6 Está bem fraquinho Então Se eu usar Canais entre 6 e 7 Está bacana Eu fujo da interferência Então essa é a dica Que eu tenho que dar Para vocês Foge de interferência E aqui eu venho Eu vou lá Na parte de Wi-Fi Tá Eu volto ali Vou voltar na wireless As configurações Do wireless Vou lá E no canal E seto o canal Mais livre De interferência Eu tenho certeza Que vai melhorar A performance Do roteador Beleza Espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui Resetei o meu roteador Agora tem solução Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Compartilhar esse vídeo Dá muito like Nesse vídeo Deixe aqui nos comentários Se você quer Que eu faça Esse mesmo vídeo Com configuração Pelo celular Eu vou fazer Com configuração Pelo celular Para você saber Tanto no computador Quanto no celular Conta com a gente aí Deixe suas dúvidas Nos comentários E não esquece De se inscrever Nesse canal Tem muito conteúdo Bacana aqui Para você Beleza Valeu Até os próximos vídeos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho